Música Você aprende no Saber Direito desta semana sobre o direito de família. O advogado especialista no tema, Robson Neves, te apresenta as novidades da matéria. Fala sobre alienação parental, guarda, alimentos e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, estamos de volta então no nosso curso agora com a quinta aula. Nós vamos abordar dois temas de super importantes e super interessantes para essa área do direito de família. Um tema muito novo que é a introdução, vamos dizer assim, não é o melhor termo, nós vamos começar com ele, depois a gente explica melhor, sobre a responsabilidade civil no direito das famílias. E depois vamos encerrar com a questão da conhecida e famosa lei Maria da Penha. Mas a responsabilidade civil, que é um instituto secular, conhecidíssimo, estudadíssimo, no mundo inteiro, começou a se apresentar na última década ao direito de família, vamos dizer assim. Por quê? O que é a definição que se tem para se constituir alguém responsável por um determinado ato ilícito que tenha praticado a outra? Normalmente, lá no direito civil é fácil de se compreender, nós temos que encontrar o ato ilícito feito por alguém, seja ele omissivo ou não, comissivo ou omissivo, nós temos que encontrar desse ato um nexo que vá definir e gerar o motivo pelo qual houve um dano. Então, é muito fácil. Se você pratica um ato ilícito, desatenção, negligência, qualquer coisa do tipo, e bate no carro de alguém, você causou um prejuízo àquela pessoa. E o nexo foi o seu ato ter sido o de, por algum problema, algum defeito que você não podia ter feito, algum defeito que você não podia ter feito, gerou um prejuízo a alguém. Agora, imaginem trazer para esse bojo de situação o direito de família. O que seria dano no direito de família? O que seria passível de indenizar a pessoa que sofreu um mal de tal tamanho que caberia uma indenização pecuniária daquele dano sofrido no âmbito do direito de família? E o que a gente podia pensar em definir como alguma coisa que se refira a um dano para uma pessoa no âmbito do direito de família? Isso começa a ficar muito difícil. Todos nós conhecemos o que é dano moral. O dano moral é aquele em que você sente uma dor profunda, você sente uma dor razoável, sente um incômodo bastante razoável, sente uma situação que invadiu a sua intimidade, você sente uma situação que a sua vida privada foi prejudicada, que a sua honra foi prejudicada. Tudo isso aí se tem como dano moral. O direito de família não vai ser muito diferente, principalmente quando a gente pensa que pode se cogitar de dano à sua vida privada, dano à sua intimidade. Isso é uma circunstância muito palatável para que o direito de família comece a conversar com a questão da responsabilidade civil. Agora, aonde vai haver, aonde nós vamos poder encontrar situações em que se defina o dano moral para alguém que tenha sofrido um ato, que tem que ser ilícito, de alguém que lhe causou aquele dano? A jurisprudência começou a falar sobre isso nessa última década. A jurisprudência começou a traçar a viabilidade de que essa teoria da responsabilidade civil, ou seja, alguém ficar responsável por um ato que cometa e atinja o outro, de modo a prejudicar o outro e ter que indenizar sobre isso no âmbito do direito de família. E a jurisprudência acabou definindo que esse ato ilícito, gerando esse dano afetivo, realmente ele é passível de responsabilizar o outro. Muito bem, partindo desses pressupostos, a gente vai ter, com certa facilidade, uma vez compreendido isso, que o dano possa ocorrer em relações amorosas. O que hoje se exemplifica como mais simples e é objeto da jurisprudência é o dano pelo abandono afetivo. O que seria o abandono afetivo? Hoje, não é incomum que após o divórcio ou a dissolvição da união estável, como a gente comentou na aula passada, que um dos pais se afaste por completo daquela família, deixe de prestar os cuidados necessários, para até pagar os alimentos. É muito perigoso argumentar que não tenha causado dano só porque pagou alimentos. Pagar alimentos não é o principal ato e nem o mais importante, mas nem de longe, em relação ao afeto. É um ato importante, é um ato necessário, mas não é o mais importante. Não fosse só isso, a gente ainda tem que considerar que os alimentos, eles são próprios, como a gente já viu em aula aqui passada, para a sobrevivência daquela pessoa. Mas, afeto, carinho, cuidado, atenção, tudo isso é um bojo de situações que naquela coisa do dia a dia, naquela coisa da vida incomum, se perde muito ou se prejudica um tanto após o divórcio ou após a dissolução da união estável. E, para isso, uma das coisas que ficou claro no Código Civil é que, após tanto a dissolução quanto o divórcio, não se define, não se termina, não se define como não viável a convivência entre pai e filho. O que a jurisprudência tem adotado muito sobre essa questão do abandono afetivo ser indenizável, está ligado, muitas vezes, a essa situação em que o pai após o divórcio, ou a mãe após o divórcio, ou após a dissolução da união estável, deixe de ter essa convivência, deixe de ter essa proximidade com seus filhos. Não é incomum, como eu estava dizendo, que encontremos situações desse quilate. Mas, o que acontece? Normalmente, quando se trata de afastamento dessa natureza, esses danos não vão ser passíveis de configuração, vamos dizer assim, palatável ou palpável, de imediato, ainda quando criança. A coisa, por exemplo, que a gente já citou aqui, em aulas passadas, sobre alienação parental, sobre os problemas que no futuro vão dar às crianças que sejam alienadas, ou que não se evite isso, aqui a coisa é semelhante. Ou seja, um pai ou uma mãe que abandona esse filho após o divórcio, após a dissolução da união estável, vai gerar ou vai dar como consequência, no futuro dessa criança, quando adulta, ocorre lá determinadas circunstâncias psicológicas, como uma síndrome de pânico, uma síndrome qualquer, tem tanta síndrome hoje que eu não vou conseguir nem relatar quais são, que são psicológicas. Então, tem um monte de síndrome. E, às vezes, as pessoas têm outros tipos de problemas sérios mesmo, não que a síndrome não sejam séria, mas problemas muito sérios psicológicos, em virtude desse abandono afetivo. O pai não ficou perto, a mãe não ficou perto, nunca ligou, nunca buscou, ela esperou quando criança, várias vezes, o pai não aparecia, enfim, o pai, ah, eu pago alimentos, não preciso te ver, já estou pagando alimentos, estou fazendo o que eu devo, o pai ou mãe, né? E assim vai. É um abandono, tem que ser caracterizado esse fato. Esse fato precisa ser caracterizado porque esse é o ato ilícito da responsabilidade. Por que ele é ato ilícito? E aí vem a justiça explicando. Ele é um ato ilícito porque ele é um ato que tem que ser feito, né? Você não tem filhos sem essa responsabilidade. Se você não pode ter filhos, não tenha filhos. Se você tem filhos, você tem que ter o cuidado, a responsabilidade, ser pai responsável, mãe responsável, a ponto de que não deixe o filho nessa circunstância, abandonado por um dos entes da família, só por causa do divórcio, só por causa da dissolução da união estável, e gera, no final, um adulto com vários e vários problemas psicológicos de toda a ordem, de toda a ordem. Fora a quantidade de problemas que vão se acumulando, a adolescência normalmente já é muito complicada, os estudos se atrasam, e aí vai. É uma enormidade de coisas. Os namoros começam a ficar difíceis do adolescente para frente, os relacionamentos se tornam difíceis, às vezes ter filhos para eles é difícil, criar filhos é mais difícil, tudo por uma questão muito simples, era ter o regime de convivência adotado ou respeitado pelo pai que está mais distante, durante a infância e a adolescência, pós-divórcio e pós-dissolução da união estável. Então, o que a jurisprudência trouxe sobre isso? Ela começou a encaixar no direito de família toda essa questão teórica da responsabilidade civil. Acabei de explicar como é possível ter um ato ilícito. E aí, esse ato ilícito precisa ter nexo com o que a gente chama de dano. O dano seria ter uma síndrome, como eu já relatei, ter outros problemas psicológicos, enfim, tudo aquilo que um adulto pode sofrer de frustrações, que não supera, pode virar alcoólatra por causa disso, pode ter um problema com o uso de drogas por causa disso, pode ter, enfim, é uma infinidade de coisas que qualquer exemplo meu aqui não é suficientemente abrangente das possibilidades. Mas, a gente já viu que há o ato ilícito, que se é esse de descudar, de desamar, vamos dizer assim, e o dano que seria esse todo da questão psicológica. Agora, o que precisa fazer no processo, eu acho que isso as pessoas às vezes esquecem de dizer, ou de falar, ou de buscar, e até os advogados esquecem de propiciar que essa prova seja feita no processo, é o nexo entre esse ato e esse dano. Hoje, você encontrar uma pessoa com síndrome de síndrome daquilo não é incomum, né? Acontece muito, em todas as profissões, em várias profissões, em qualquer classe social, enfim, existem todas essas questões psicológicas que as pessoas têm. Você conseguir fazer uma prova razoável no processo, e essa eu acho que é a grande dificuldade de um processo como esse, mas é aceitável. De que esse dano realmente psicológico tem a ver com esse abandono, esse desamor, esse descuidar, esse não cuidar dessa maneira, esse afastamento que não deveria ter acontecido, é que é que gera, para mim, a grande dificuldade de se responsabilizar alguém fazer com que pague uma indenização por ocorrência desse dano. Existe uma discussão fora dos processos, muito grande a respeito disso, principalmente quando a gente encontra os religiosos. Das oportunidades que eu tive de conversar ou debater esse assunto com alguém que seja muito enfonhado em religião, e eles não costumam, de forma alguma, pelo menos até hoje as experiências que eu tive com eles, aceitar a possibilidade que atos que envolvam sentimentos dessa natureza, como desamor, descuidado, ou amor ou cuidado, sejam passíveis de configuração pecuniária. Como é que poderia, segundo essa tese, muito abarcada pelos religiosos, repito, poderia esse ato de não prestar a convivência, vamos colocar assim, prefiro colocar assim, desamor, descuidado, abandono, tudo é de vem da não convivência. Então, não prestou a convivência devida, vamos dizer que seja o ato ilícito que a gente queira encontrar, um nome para ele, seria esse. Não prestou a convivência, às vezes até muitas vezes regulada pela decisão que divorciou as pessoas, o casal. Muito bem, como é que vai encontrar um valor, um valor em pecuni, em dinheiro, para dizer, ó, esse abandono que foi um ato ilícito, que gerou essa consequência dessa síndrome, desse problema psicológico que você tem, tem um valor tal. Ah, vale 5 mil, vale 200 mil, vale 1 real, vale 3 milhões. É uma coisa, um tanto quanto realmente tem fundamento nisso, difícil de se conceber. O que se tem feito para isso não ser um problema, é adotar a questão da responsabilidade civil, como está no Código Civil. Ato ilícito, anexo, lembra da prova que eu falei, precisa ver essa prova, de que esse ato ilícito gerou esse dano, que daqui a pouco eu volto na prova, para a gente explicar como ela pode ser feita. E, uma vez gerado esse dano, o juiz vai utilizar de que materiais, de que perspectiva, porque aí já não é mais o advogado que fixa, o advogado vai, vamos dizer assim, sugerir na petição inicial um valor, que ele entende, que o cliente, ou o cliente entende, dizendo para ele, advogado, que esse seria o valor que ele se entenderia apaziguado com aquela dor, porque eu nem sei se esse valor vai permitir que a questão psicológica seja dirimida. Aquela coisa que eu costumo dizer da alienação parental, quer dizer, uma vez fixada, uma vez instalada, você não cura. Uma questão psicológica dessa, será que o dinheiro é que vai gerar a cura? Será que aquilo implantado, aí é uma ciência que eu não domino, mas, enfim, como é que vai ser? Esse dinheiro vai ser para reparar um ato ilícito, que causou prejuízos, os prejuízos já estão ali, mas, realmente, vai indenizar o quê? Vai indenizar mesmo essa aflição? Vai indenizar essa doença? A gente indeniza ou cura a doença? Porque essa coisa psicológica aí está ligada à doença. Enfim, isso seria uma possibilidade de apaziguar, como se comumente fala no direito civil, a respeito do dano moral, da fixação de indenização por danos morais que invadam a nossa vida privada, a nossa intimidade, etc., etc., como protege a nós a Constituição, no artigo 5º, inciso 10. Olha, realmente, é uma discussão muito interessante. Vamos aproveitar esse assunto e vamos ver se tem alguma pergunta de nossos espectadores sobre essa matéria. Olha, essa é uma situação muito interessante, porque é o seguinte, sempre que eu cheguei a comentar aqui, como eu estava explicando, que no decorrer daquela infância, adolescência, é muito difícil caracterizar o ato ilícito em si. Ele pode até estar sendo consubstanciado naquele momento, e mais difícil ainda é já gerar o efeito psicológico. Porque a criança, você nunca vai dizer que ela tem um problema psicológico naquele momento. Ela pode até ter diagnósticos disso e daquilo por outras circunstâncias, mas que aquilo já seja o motivo, imagino eu, não sou da área, mas, enfim, imagino eu, não vi ainda alguém diagnosticar aqui por conta de um abandono. Às vezes, não deu nem tempo de um abandono fazer efeito. Essas questões do abandono normalmente estão lá na frente quando a pessoa está adulta e ela própria vai atrás da ação. Mas, quando se pergunta sobre a possibilidade de eliminar, eu acho que deve estar ligado à situação de que isso possa ser, de alguma maneira, aferível naquele momento. Poxa, está havendo um abandono. Tem seis meses que o pai não aparece para cumprir o regime de convivência fixado no divórcio. Tem um ano, tem dois anos. A criança já tinha cinco, já tem sete. Será que já não é hora de forçar esse pai a aparecer ou essa mãe que está sem aparecer, sem cumprir o regime? Então, eu acho que sim, seria cabível nessa hipótese de existir um razoável espaço de tempo, ainda na eternidade ou na infância ou na adolescência, em que a criança acaba verbalizando a falta daquele outro ente, pai ou mãe, e aí, de alguma maneira, se levar isso ao juiz para, de imediato, porque o interesse maior é da criança nessa história toda, o importante é a criança nessa história toda, evitar que chegue ao mal como esse, em que acaba sendo necessária uma ação de indenização por ilícito do abandono efetivo e gerar uma doença psicológica qualquer. Portanto, então, acho que eliminar seria até razoável em se conseguindo demonstrar. Aí, cabe muito ao advogado, muito ao advogado. O advogado precisa ter essa sensibilidade, precisa ter esse cuidado, precisa ter essa noção da prova mais eficaz para isso, né? Se usa muito para essa prova gravar a criança chamando pelo pai, às vezes a criança já consegue desenhar ou fazer algum tipo de escrita que demonstre a figura do pai, a ausência, que no desenho dele, a criança não aparece o pai, já é uma definição de que não está percebendo ou perdeu aquela referência ou está perdendo, né? Provas como essas são bem razoáveis para o juiz, creio eu, né? Do advogado providenciar, buscar, às vezes já existe, não precisa providenciar, não precisa pedir para a criança faça isso, mas se pedir, muitas vezes a criança faz espontaneamente, né? Dada a preocupação muito maior que é de socorrer aquela criança da forma mais imediata. E os juízes, os juízes, no meu sentir, também precisam ter um preparo razoável da matéria para compreender e ter a sensibilidade desse ramo do direito de família, porque não é muito fácil para o juiz, só com a petição inicial, sem ouvir a outra parte, conceder uma liminar em que, na espécie como a gente está pretendendo que seria ideal, o pai frequentar a vida da criança, né? Ele está faltando, ele já está abandonando, se já não abandonou. Aí é difícil a gente dizer se seis meses é suficiente para caracterizar o atelismo, um ano, três dias, quatro dias, ainda não se definiu especificamente isso. Mas, evidentemente, pelo bom senso, pela razoabilidade, nós temos o princípio da razoabilidade, constitucionalmente garantido, é muito razoável que, numa situação como essa, seis meses, oito meses, um ano, já seja um indício bastante forte de que o abandono possa se efetivar de vez e prejudicar a criança na vida adulta. Continuando aqui a nossa aula, esse assunto super polêmico e super interessante, não só pelo abandono, eu acho que existem outros atos ilícitos que acabam sendo passíveis e possíveis de serem consubstanciados como tal, como ato ilícito. Ou seja, não é só o abandono, mas mesmo que não haja um abandono efetivo. Aí eu já não vi na jurisprudência e não me lembro de achar na doutrina ainda. Mas, negligências com descuidados, negligências com o cuidado, negligências com o carinho, obviamente, se a gente for falar em agressão física, sexual, psicológica, ou qualquer outra de que seja bem expressivamente demonstrada como agressão, não há dúvida. São atos ilícitos e isso cabe também dando moral. Aí já não precisa mais nem discutir. Mas ainda nessa questão que não se define com um ato, com um tapa, com um ato psicológico que consiga definir a criança, subjulgar a criança a alguma coisa ruim, ou coisa desse tipo, ficaria mais fácil. Mas, quando, por exemplo, em relação a uma educação de filho, será que um pai que poderia, se ele mantivesse a convivência mais razoável, mantendo que seja a convivência mais razoável ou não, mas comece a prejudicar a educação do filho de alguma maneira? Como, por exemplo, vamos supor que ele só negue que tem informação de uma determinada renda que daria a possibilidade daquela criança. Eu estou aqui criando uma hipótese que eu nunca vi, mas estou imaginando. Que aquela criança pudesse ter uma escola dez vezes melhor do que a escola que ela frequenta hoje. Vou dar um exemplo que eu não gosto de dar, mas vamos supor que a pessoa só possa frequentar a escola pública, mas o pai teria condições de uma capacidade dos alimentos muito maior e ela poderia frequentar a melhor escola dos Estados Unidos, pública no Brasil. E aí, com todas as restadas do mundo, porque eu sei que tem escolas públicas que são excelentes, mas, enfim, vamos ficar como se não fosse. Será que isso não seria um ato ilícito de descuidado com a educação do filho? Será que aquela educação que veio da escola que ele frequentou, podendo frequentar outra, teria completamente mudado a vida dele profissional, a formação como adulto? Porque a profissão forma muito a pessoa, a profissão ajuda muito a pessoa a se estabelecer na vida, a conduzir a sua vida, com certeza, qualquer profissão. Então, imagino eu, se esse pai falha nessa parte da educação, vamos supor, seria um ato ilícito, né? Ou não seria um ato ilícito? Eu acho que seria, mas aí não encontro respaldo, não encontrei, pelo menos até hoje, respaldo e nenhum na lei não tem, no sentido específico de dizer que isso é, e na jurisprudência ainda não vi também, né? Mas eu acho que seria um ato ilícito, essa pessoa deixou e sonegou informações importantíssimas para a vida da criança, essa pessoa pai ou mãe, não importa, quando ela poderia ter auferido uma educação, uma formação educacional muito melhor, né? Em escolas muito melhores, enfim, qualquer coisa nesse sentido, eu acho que há um prejuízo razoável, né? Um dano sofrido por essa pessoa que poderia ser até de uma razoável dimensão, né? Verificando toda essa sonegação, esse período todo, dessa possibilidade de capacidade de dar mais alimentos, a pessoa não concedeu esses alimentos, e ele, pessoa que não concedeu esses alimentos, pai ou mãe, ela, pessoa, pai ou mãe, eu tenho uma vida regrada a grandes, concepções profissionais ou realizações profissionais, enfim, era evidente que podia ter dado mais, né? Existia uma possibilidade de fazer prova disso, né? Eu costumo insistir muito na prova, vocês não reparem, mas a prova é uma circunstância muito importante no direito de família. Você não pode presumir violência a qualquer momento, você não pode presumir, nesses casos, né? Abandono de qualquer maneira, você precisa ter um mínimo de prova, né? E consubstanciar no decorrer do processo a prova mais forte possível, porque senão você nem consegue a indenização e nem consegue provar o fato inerente à situação lá que se estiver discutindo. Por isso que eu insisti um pouco em tomar cuidado de como se fazer essa prova, e isso depende muito do advogado, né? O juiz não faz prova, o juiz recebe a prova que o advogado leve a audiência, ou o que for, ao processo, ao documental, com o intuito de convencê-lo, para formar o juízo de que existe o ato, que existe o fato. Aí o juiz vai pegar aquele fato provado e vai enquadrar na lei ou no direito, como ele achar mais adequado, não é? Em princípio, vamos falar que vai enquadrar no direito, vai subsumir aquela situação à lei. Está ótimo. Agora, no direito de família, toda essa prova, ela é substanciada de enormidade de situações muito próprias do direito de família, que a gente precisa ter muito cuidado, tanto na hora de produzir, como deve fazer o advogado, como na hora de analisar e se convencer, como deve fazer o juiz. Mas, ainda um pouco em relação a essa questão da responsabilidade civil no nosso país, a gente tem uma situação muito peculiar, que são as usuais, e aí eu vou dizer para vocês que isso não é incomum, utilização. foi bom ter falado da prova e tudo mais, utilização nos processos que se refiram à guarda, a regime de convivência, quando há o divórcio, quando há a solução da união estável, de alegação de abusos sexuais de crianças, ou outro tipo de violência, como morte de que aquilo deve retirar a guarda de um dos entes. não quero mais que a mãe fique com a guarda, eu vou dizer que ela costuma fazer atos indevidos com a criança. E a mesma coisa com o pai. Se tem o costume horrível, eu já vi processos que realmente são terríveis, de relatos de crianças de terridade, que mal começaram a aprender a escrever, mas escrevem, elas relatando com a própria letra atitudes sexuais terríveis contra elas, do pai ou da mãe, que a gente não acredita que seja possível uma criança relatar. Mas, está escrito, está na letra dela, mas na maioria das vezes essas alegações são falsas. O pressuposto desse último bloco aqui, agora, é dizer que são falsas essas alegações, não que todas sejam, mas partindo do pressuposto de que isso aconteça. E, muitas vezes, um pai muito, muito nervoso, ou chateado, ou frustrado, ou sei lá o que, com o término do casamento, usa desse expediente com as crianças, ou ao contrário, uma mãe, para poder evitar que haja a convivência posterior. Essas alegações, normalmente, vêm no bojo desses processos que eu falei. E isso é uma coisa seríssima. Imaginem, para um juiz, imaginem, para um juiz, receber uma petição inicial carregada com esse tipo de informação, sem o contraditório, e sabendo da demora que um processo vai ter, não adianta ele ter uma demora, tem estados que são rápidos, tem estados no Brasil que não são tão rápidos, tem estados que eles são demoradíssimos, enfim, temos de tudo. Mas o fato é que ele, num lugar nenhum, ele é da noite para o dia. Um processo desse não começa hoje, termina amanhã, nunca. Então, evidentemente, o juiz recebe aquela informação, vamos supor que tenha esse tipo de informação das cartinhas que eu falei, o que ele vai fazer, esse juiz? Já vai afastar aquele que estaria fazendo aquele ato de abuso de violência sexual ou não àquelas crianças. Imagina, eles vão fazer, acho difícil que não façam. Muito bem, aí o processo vai demorar, aí vai ter o tempo de contestação, aí tira a criança da casa que está com a mãe, ou que está com o pai, e põe na do outro. E não existia aquilo, mas ninguém está sabendo que aquilo não existia. E aquilo vai durante anos, vira um processo criminal, porque é óbvio que isso tem processo criminal, vira ou não? Vai ser aberto o processo criminal, vai continuar de família, vai ser aberto o processo criminal. Imagina, o processo criminal não há como esse, ação penal incondicionada, vai embora, ninguém segura o processo, nem deve. Mas há uma evidência no futuro, se encontra uma evidência absurda, certeira, de que esses abusos eram falsos. Aquele pai ou aquela mãe induziu aquela criança a escrever aquilo. resultado, essa criança cresceu afastado de um dos entes amados, por conta de uma situação como essa. Resultado, seria possível, responsabilidade civil, a gente chegar a uma situação como essa, e definir que aquela pessoa que fez as crianças fazerem isso, aquele ente que fez isso, tem que indenizar aquele outro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Essa é a pura demonstração que a responsabilidade civil chegou para o direito de família e eu acho que não sai mais. Não sai mais. Nós vamos precisar, talvez, no futuro, algum regramento legislativo, alguma lei um pouco mais específica sobre a responsabilidade civil perante o direito de família. E com muito mais dificuldade ainda, uma lei que poderia definir os parâmetros mais razoáveis para a recomposição, porque nós, quando estamos falando em indenização, nós estamos recompondo um prejuízo. Nós estamos indenizando alguém que sofreu um prejuízo que é irreparável de outra maneira. A única forma de reparação é a indenizatória, que dá uma certa compensação daquilo que a pessoa passou. Então, eu acho que chegou para o direito de família, não é mal vindo, ele é bem vindo aqui, o Instituto da Responsabilidade Civil, e eu acho que vai se gerar ainda muita discussão a respeito, mas isso, agora vamos ter que deixar para o tempo, com o tempo isso virar. Vamos então verificar se alguém tem alguma pergunta sobre essa matéria a ser feita para nós. Por favor. Em que situação ocorre a perda do poder familiar? Olha, em situações como essa do exemplo que eu estava dando, por exemplo, se fosse verdade, não tem a dúvida que o poder familiar iria embora. Fora isso, o poder familiar, levar ele para ser desconstituído de alguém, não é muito fácil, não é uma coisa assim muito simples. Claro, se alguém for condenado por crime de abuso sexual do próprio filho, vai mais cedo ou mais tarde perder esse poder familiar. Em situações muito fortes de alienação parental, eu acho que pode chegar ao ponto, não só de perder a guarda, como perder a autoridade parental, eu acho que deva chegar até perder o poder familiar. não acho razoável que isso não aconteça em situações muito fortes, isso deve acontecer. E a lei define também outras circunstâncias de falta de responsabilidade em que aquele que detém o poder familiar venha a ser demonstrado uma atitude completamente prejudicial às crianças, tem sempre que ter o interesse maior das crianças. olhado, tem que olhar o interesse da criança. Então, o poder familiar em hipótese como essa que a gente estava relatando, não é do abandono, do abandono não, porque normalmente isso vai se discutir e a pessoa já está com maioridade. Mas, enquanto há a situação da menoridade, de ser menor, de ter os cuidados, etc, etc, para perder o poder familiar, é preciso mesmo demonstrar um grau razoável de prejudicialidade a criança, a formação da criança, etc, etc. Aí é capaz que se perca a guarda, lógico, que haja a perda da guarda e, em seguida, se for necessário, até do poder familiar. Mas, agora, na segunda parte da nossa quinta aula, surge um tema de alta indagação hoje em dia e de muita, mas muita discussão. Eu não vejo semana que não se passe na televisão que, pelo menos quem está muito atento a essas coisas, sobre a lei, alguém falando ou discutindo sobre a lei Maria da Penha. É uma lei revolucionária, é uma lei super, ultra importante em defesa das mulheres, muito bem feita, me desculpem os críticos, mas ela é uma lei muito bem feita, ela é uma lei com muita, muita perspicácia da situação da mulher, e ela adotou um regime de percepção da violência contra a mulher muito interessante, muito interessante. Ela traz um princípio base dela que é a vulnerabilidade do sexo da mulher, por ser mulher, a vulnerabilidade do gênero. Então, muito bacana isso, realmente é assim que acontece, nem se precisa falar que todo dia, acho que eu não passo uma vez que eu não abro o Facebook e tenho alguma coisa dizendo sobre o problema da violência da mulher, fora a própria televisão. Enfim, é uma lei muito importante, muito bacana, e que a gente deve fazer o máximo para preservá-la e adotá-la em todos os seus ditames. E o que eu acho mais interessante, que eu queria muito comentar aqui nessa aula, eu vou pedir licença para vocês para dar uma demonstração do que está escrito na própria lei, é quando no capítulo segundo da lei Maria da Penha, em que o número exato dela é a lei número 11.340 de 7 de agosto de 2006, portanto, recentíssima na nossa história, ela trouxe no artigo 7º as formas de violência contra a mulher. Eu acho uma temeridade, uma maldade, porque hoje ainda, hoje, hoje, estou falando de semana passada, eu já ouvi na delegacia, poxa, mas você não está roxa? Vai, mas não tem nada no seu olho. Não, eu não estou vendo você machucada, então, não tem violência contra a mulher. Por isso que eu gosto de citar, sempre quando falo desse assunto, o artigo 7º da lei, ele é um pouquinho longo, mas eu vou ter certeza que nós vamos conseguir entender tudo, quando ele diz, no inciso 1, a mais conhecida de todas, a violência física. E ainda fez um favor para todos nós de dizer como é que pode ser entendida a violência física, como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Olha que interessante, ela, além de violência física, é uma coisa que todos nós podemos interpretar e dizer o que é violência física, ela dá uma enrijecida, ela encontra uma forma de dizer com prosperidade que qualquer conduta que ofenda a sua integridade da mulher, né, e a sua saúde corporal. No segundo inciso do mesmo artigo 7º, a lei ainda diz que a violência psicológica também é uma forma. Imagina, a violência psicológica, como é difícil, como era difícil para nós advogados, mas foram várias oportunidades, eu tenho 30 anos de advocacia, essa lei de 2006, ela não tem 10, tem 10 agora esse ano. É uma, uma, é isso, 2006, 2016, 10 anos. É uma enormidade de situações que a gente tentava demonstrar, está havendo violência contra essa mulher, tira do lar essa pessoa, está havendo violência contra fulana, tira do lar aquela pessoa, não pode continuar, mas que violência, ela não está roxa, o dente não quebrou, não está sangrando, imagina. Eu ouvi isso em audiências, em audiências, tanto de promotor como de juiz. Infelizmente, hoje, há um resquício pequeno, mas está se diluindo. E diz ainda, o inciso 2º, entendida essa violência psicológica como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, olha a quantidade de situações, diminuição da autoestima, dano emocional é uma coisa que a gente tem um leque gigante para poder definir, diminuição de autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações. Degradar, controlar suas ações, perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar qualquer ato de diminuição de autoestima ou que prejudique e perturbe, basta perturbar, perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, como é essa? Mediante ameaça, mediante constrangimento, mediante humilhação, mediante manipulação, mediante isolamento, mediante vigilância constante, mediante perseguição contra o maço, mediante insulto, mediante chantagem, mediante ridicularização da mulher, exploração da mulher, e limitação do seu direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Acho eu que esse aqui é um dos estilos mais importantes dessa lei, nesse artigo, porque trouxe uma demonstração de uma quantidade de situações que não é, como se diz, taxativo, são exemplificativas e podem haver tantas quaisquer outras que chegam ao mesmo resultado, suficientes a que se caracteriza como violência psicológica, que é aquela que não deixa ruxidão, não deixa o olho vermelho, não deixa a costa, não deixa a sangue. E terceiro, a violência sexual, que todos nós conhecemos, ainda vai colocar aqui, para diferenciar muito da questão do estupro, o que ainda pode ser tida como violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja, basta constranger, qualquer conduta que o outro faça, que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, é uma das formas, ameaça, é outra forma, coação, é outra forma, uso de força, é outra forma. Olha só, é super importante, gente, sexual, relação sexual não desejada, mediante intimidação, é uma forma, ameaça, é diferente de intimidação, coação, é diferente de ameaça, e o uso de força. Então, realmente, o legislador foi de uma felicidade ímpar, ainda diz mais, que induza a comercializar, ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, ou manipulação, ou que limite, ou anule, o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Olha que interessante, olha como o legislador foi importante, como ele foi esperto, como ele foi lá dentro da situação, e vai a uma última situação que ninguém cogitava, a lei surpreendeu a todos nós com isso, a violência patrimonial, imagine, uma violência patrimonial, ainda diz de novo, entendida como qualquer conduta, que configure retenção de bens, subtração, destruição, parcial ou total de seus objetos, de instrumentos de trabalho, de documentos pessoais, de bens, de valores, e de direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a se fazer suas necessidades. Veja, a lei foi de uma felicidade enorme, ela trouxe quase que, praticamente, tudo que se pode fazer em relação a uma mulher, e não taxou, pode ser que aconteçam outras explotas que não estejam aqui e vão ser enquadradas como. E, por fim, a violência moral. Não há lei dizendo o que é uma violência moral em lugar nenhum, nenhuma lei, nenhuma outra circunstância, só nessa, que eu saiba, só nessa. E diz assim, entendida como qualquer conduta que configure, calúnia, difamação, injúria, que são crimes, são tipos penais, que o nosso Código Penal há muito já definiu. Então, não poderia deixar de trazer o tamanho da importância dessa lei Maria da Penha. Digo isso porque, apesar de sair uma aula de direito de família, que eu estou para ver, sinceramente, eu estou para ver nos últimos tempos, processo de direito de família que não acaba envolvendo a Maria da Penha. São juízes com competências diferentes, isso de juízes de família, como existe o juiz da violência doméstica, é um juizado, é um juízo específico, existente só nessa lei, praticamente, pelo que eu saiba, por onde eu andei já, em todos os estados nossos tem, instalado, muito bem instalado, bons juízes, uma promotoria muito eficaz, e fora a própria delegacia da mulher, que aqui em Brasília, pelo menos, ela é super famosa, ela é super conhecida e super frequentada. E os juizados, os juízes, as competências, apesar de serem, tanto direito de família, diversas da competência da violência, acaba havendo uma ligação, por quê? Como eu dizia, raro é o caso agora onde essa violência psicológica, por exemplo, não é alegada, é raro é o caso em que uma dissolução, não é raro o caso em que uma dissolução de união estável ou de casamento, resolução do casamento. não seja alegada a violência, muitas vezes, sexual, tenho conhecimento, tenho, participei de casos de violência sexual entre marido e mulher, o sexo não consentido, que muito marido acha que pode, deve ter, quando bem entender, ou mesmo que a mulher não queira, circunstâncias como essas têm nos demonstrado que não há uma ligação vamos dizer assim, nos estritos termos dos ramos do direito, mas que não tem jeito, são relações de pessoas que, em virtude dessas circunstâncias de violência psicológica, por exemplo, violência patrimonial, por exemplo, que na lei da manhã da penha vai ser apreciado conforme um juízo próprio, competente para isso, que ela própria cria, e é instalado, como já disse, praticamente em todo o Brasil, e a questão do divórcio, da guarda, do regime de convivência, enfim, daquilo tudo que nós falamos, alimentos, já há no direito de família. Para vocês terem uma ideia, me permitam dar um exemplo, essa semana, eu vou participar de uma audiência, acho que às 13 horas da tarde, na violência doméstica, e às 15h30, no direito de família, uma coisa assim, no espaço de tempo, da mesma pessoa, porque os juízes já estão se concatenando, já estão se conversando, no sentido de propiciar o melhor para proteger a mulher e no direito de família para proteger toda aquela situação do direito de família e da dissolução do divórcio. E a lei da manhã da penha tem ainda uma novidade que eu chamo que tinha só no Código de Processo Penal, se eu não me engano, no artigo 139 do Código de Processo Penal. Trouxe para aqui uma coisa semelhante, que são as conhecidas medidas protetivas. Isso não tinha para a mulher, específicas para a mulher. Então, quando a mulher chega na delegacia e faz uma ocorrência policial, ela vai, ali naquele momento, pedir para que aquela ocorrência leve à juíza, ao juízo da violência doméstica, é o pedido de medidas protetivas. Dentre elas, existem várias. e a lei chegou a, vamos dizer assim, possibilitar, vamos dizer assim, medidas que, de imediato, podem ser tomadas com o distanciamento, não pode aproximar tanto tempo, não pode comunicar, porque, muitas vezes, hoje, com essa coisa de celular, as mensagens, computador, telefone, fácil, que está sempre no ouvido da gente, etc., fica fácil a pessoa comunicar, incomodar, perturbar. Isso é uma contravenção. Isso é uma contravenção, que pode ser apreciada pelo juízo da violência doméstica. Então, de imediato, se pode definir essas medidas protetivas e deixar a mulher protegida. O importante é isso. Em casos, às vezes, até de policiais, que são os maridos, eles desarmam o policial. Uma das coisas da medida protetiva é desarmar o policial. Quando há um conflito, já houve agressão, pode haver agressão. Sempre lembrando, não é mais só aquela de física, nem só aquela sexual. Tem a moral, tem a patrimonial e tem essas todas que a gente acabou de especificar, cada uma delas, pelo próprio artigo 7º da Lei da Maria da Penha. Na verdade, só estou querendo verificar aqui para eu não esquecer nenhuma das violências, porque seria uma violência que eu estaria cometendo. É a psicológica, sempre esqueço de falar psicológica. É a violência psicológica, além dessas outras que eu já havia citado. A questão é muito polêmica, de fato é uma introdução nova no nosso direito, recente, mas que está em pleno vapor e utilização e aplicação em pleno vapor. Mas vamos ver se algum dos nossos telespectadores teria alguma pergunta para nos fazer a respeito desse tema, que realmente gera uma enormidade de conflitos e de discussões. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada em caso de agressão da mulher contra o homem? Olha, isso é uma situação que logo que a lei saiu queriam que se aplicasse a lei aos homens também. Mas olha, não, não é. Essa lei, ela tem uma dona. Essa lei tem uma dona. É a mulher. Isso não é para proteger o homem, isso não é para proteger alguém que não seja a mulher. E no ambiente doméstico. Ela é própria para um ambiente que ninguém tinha visibilidade. Ninguém chega dentro da casa de ninguém para ver o que está acontecendo. Ela deu uma visibilidade a esse ambiente. Não é visibilidade de Big Brother, não, que tem a câmera lá, olhando, vendo. Não é essa visibilidade. Mas ela permitiu que aquilo que acontece lá dentro fosse rapidamente de ciência do Estado, da máquina estatal, da delegacia, do que fosse. Entendeu? No telefonema, a coisa passou a ter uma maior visibilidade nesse sentido. O acesso aumenta. A mulher pode ser retirada de lá como modo de proteção. Retira-se o homem que está agredindo para a proteção dela também. Enfim, coisas que eram uma dificuldade a acontecer antigamente. hoje, num piscar de olhos em matéria de processo, em matéria de polícia, disso tudo, eu acho que em 48 horas você está resolvendo esse distanciamento, às vezes até menos. Quando consegue terminar o boletim de ocorrência na DEAN, que é a Delegacia da Mulher, normalmente, de imediato, a coisa caminha para o juiz da violência doméstica e ele vai decidir já essas protetivas. Então, isso tem uma eficácia muito rápida e o cumprimento delas também é muito rápido. Existe todo um aparato do Estado montado para que isso funcione e tem funcionado muito razoavelmente. Claro que deve ter casos que isso não foi possível de ser realizado. Sempre tem, mas, enfim, a experiência que a gente tem demonstra que há uma razoável eficácia na lei e na execução dessa lei. A gente pode dizer, então, que, diante de tudo que nós vimos nesse curso, o direito de família ganhou realmente um contorno muito interessante depois da Constituição de 1988. Toda a definição do direito de família foi regulamentada no Código Civil já com essa perspectiva, com esse vetor da Constituição de 1988. Hoje, a gente tem mesmo que o afeto é o basilar de tudo isso. O direito de família hoje não é mais uma coisa ligada a se preocupar com patrimônio, não que não proteja patrimônio, não que não se tenha nenhum cuidado com isso, mas aquela coisa do afeto, aquela coisa de o afeto ser uma constância, aquela coisa de o afeto ser durável, enquanto necessário, pelo menos, o Estado cuidou cuidou e cuida de que isso seja mantido o máximo de tempo possível. Uma criança não seja abandonada e um casamento desfeito não signifique perda total da convivência, seja com o filho, seja até com o próprio ex-casal, enfim, o que for, porque vai precisar cuidar dos filhos se filhos estiverem. Hoje, o direito de família já se expande para circunstâncias diferentes que antigamente não eram possíveis de regulamentar e de reconhecer juridicamente como entidade familiar, como conviventes, como isso, como aquilo, que se queira chamar, não interessa o nome. O fato é que, por causa do afeto hoje e por causa desse vetor da Constituição para o afeto e o corte civil trouxe o bojo todo para dentro dele, o corte civil desse afeto, é possível ter união estável, casamento entre pessoas do mesmo sexo e assim por diante. Portanto, o direito de família passou a ser visto de modo diferente pelo legislador, por nós todos mesmo, a aplicação dele já mudou completamente, dos tempos de trás para cá, da Constituição. Nós passamos a ter um relacionamento muito mais eficaz com as instituições, os institutos, vamos dizer assim, os institutos do direito de família, como o poder de familiar, a guarda, a convivência, os alimentos, dos regimes de bens após o casamento, durante e após, a proteção da mulher, que muitas, mas muitas das violências cometidas contra a mulher advém dos relacionamentos familiares, não tem jeito, claro que tem outras, mas aí é crime, são crimes que se faz na rua, que é outra história, mas acabou que o Estado chegou pertinho dessa violência, que não é a violência do criminoso, do estuprador, enfim, de qualquer outro tipo de crime contra a mulher, trouxe essa proteção para a mulher através da vida da Maria da Penha, mas que está muito ligado a esse relacionamento intrínseco do direito de família, tanto que eu vejo que está sempre havendo uma utilização dos dois institutos para tudo isso, então a modificação foi veemente, foi muito boa, trouxe outra amplidão, trouxe muito mais civilidade para isso, e transformou o direito de família em uma coisa, vamos dizer assim, muito mais importante, não que não fosse importante antes, sempre foi super importante, eu não quero dizer que não foi importante, mas deu uma transformada de tal modo que ele ganhou uma explicitude que ele não tinha, uma explicitude de importância nas nossas vidas que ele não tinha, então isso tudo foi muito bacana, parabéns para o constituinte, parabéns para o Código Civil e tomara que vocês tenham aproveitado do nosso curso, procuramos trazer aqui temas, resumidamente falando, importantes para o direito de família, para ilustrar toda essa dogmática que já existia, toda a atual legislação a respeito, e tomara que tenham feito bom proveito. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero que o curso tenha sido proveitoso para todos, a intenção foi poder trazer discussões super atualizadas do direito de família e muito obrigado, repito, pela atenção de todos vocês. Ficou com dúvidas sobre a matéria? Então mande um e-mail para nós, saberdireita.stf.jus.br e você também pode estudar pelo nosso canal na internet, tvjustiça.jus.br e você também pode e você também pode